Boa! Alô, vamos! Para encerrar, primeiro dar os parabéns a todos nós mais uma vez. A gente, lógico que esse momento dessa Assembleia, o dia de hoje, é o dia do Bahia, é o dia da Associação. O City Group entendeu que após a aprovação, lógico, tem muito para trabalhar, tem muito para a gente fazer. Teríamos aqui a presença também de Diego, um dos representantes do grupo que mais tem acompanhado o processo. O voo de Diego teve um atraso, ele está chegando amanhã em Salvador, não pôde participar agora na reta final, mas chega amanhã. Mas está aqui conosco, eu gostaria de chamar para uma palavra bem breve, Carlos Santoro, Cadu, chamou-se o Cadives. Cadu, por favor. Cadu, eu quero, antes de passar a palavra para Cadu, falar uma coisa importante, importante. Quando a gente fez a primeira conversa, como o Vitor falou, no dia 14 de outubro, em Manaus, Cadu tinha uma responsabilidade muito grande, que era transmitir para o grupo a primeira mensagem sobre o interesse do Bahia numa proposta, numa parceria com o City Group. Me passou um cenário complexo e, de certa forma, de outros caminhos que o City estava tomando, mas ele fez uma coisa que foi muito importante. Ele disse ao grupo exatamente o que o Bahia representa no futebol brasileiro. Então, Cadu foi a pessoa que primeiro falou sobre, de forma mais profunda, sobre a nossa intenção de fazer a proposta, de conduzir esse trabalho. E quis o destino, Cadu, que 14 meses depois você estivesse aqui para representar o grupo nesse momento tão importante. É lógico, como é característica do próprio City Group, não é de falar muito, é mais de trabalhar do que de falar, não é, Cadu? Mas eu queria te dar as boas-vindas, dizer que na Bahia você já recebeu um nome um pouco diferente, que é o nome Cadives. Seja bem-vindo, obrigado pela confiança e com você a palavra. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Muito obrigado, Guilherme, pelas palavras. Eu queria, em nome do Grupo City, eu e o Albert, que estamos aqui hoje, agradecer a todos vocês pela aprovação de 99% da torcida, para que a gente possa trazer o Bahia para fazer parte da nossa família. A gente sabe que é um marco histórico no futebol brasileiro, a gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente tem certeza que, mesmo tendo uma transição ainda nos próximos meses, até que a operação possa ser finalizada, os executivos do Grupo City, os executivos do Bahia vão trabalhar junto, para que a gente possa construir um grande ano para vocês, um grande projeto de médio e longo prazo. Então, vocês podem ter certeza que tem muita decisão para a gente tomar nas próximas semanas, dentro do departamento de futebol, dentro da área de negócio, mas a gente vai trabalhar duro nisso. Queria deixar para vocês um vídeo do nosso CEO, Ferran Soriano. E, mais uma vez, muito obrigado pela confiança. Aos sócios do Bahia, eu quero dizer obrigado. Muito obrigado mesmo. Em nome de todos nós, no City Football Group, e no meu próprio, obrigado pela confiança. Obrigado por confiar na gente para cuidar do clube de vocês, e de tantos torcedores na Bahia e no mundo. É uma grande honra, mas sabemos também que é uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade que encaramos com ambição, mas também com a seriedade que merece. Hoje é um dia histórico. Estamos muito contentes e empolgados. Mas ainda não cruzamos a linha de chegada. A votação de hoje era o passo mais importante, mas serão necessários mais alguns meses para finalizar alguns aspectos jurídicos e financeiros que são importantes também. Vamos nos focar neles desde hoje. Mas começamos já a trabalhar juntos. Os times do Bahia e do City trabalharão juntos na preparação da próxima temporada. E em todos os projetos que estão por vir. Várias pessoas do City já estão em Salvador, alguns deles aqui com vocês, para comemorar a votação. O clube já demonstrou a sua grande capacidade, mas juntos seremos ainda melhores. Já aprendemos bastante sobre o Bahia, sua história, seus valores, mas vamos aprender mais. Tenha a certeza total e absoluta que o City vai dedicar todos os esforços necessários. desde hoje estamos juntos. No objetivo de fazer do Bahia um clube ainda maior é melhor. Trabalharemos duro nas duas tarefas. Finalizar o acordo e nos preparar para o nosso futuro juntos. Na nossa frente, temos um novo e maravilhoso capítulo da história deste grande clube. Vamos precisar da ajuda e o apoio de vocês. E tenho certeza que vamos ter. Obrigado, Bahia! 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 Valeu, Bahia! Um abraço! Obrigado, Bahia! Obrigado, Bahia! Obrigado, Bahia! Obrigado! 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 Obrigado, Bahia! Tamo junto, Bahia! A todos vocês, muito obrigado! De novo, muito obrigado e bora a Bahia!